Olá, galera! Aqui é o Junior Almeida e bem-vindos ao Vida de Mulher, uma série completamente diferente, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu estou aqui com o Bruno, coreógrafo, dançarino e o Pedro também, que é da aula também, assim, os dois dão aula, dançarino. Gente, eu estou com uma galera aqui de peso para criar conteúdo para vocês, muita dança que vocês me pedem muito. Eu não estava com tempo para fazer, mas eu estou me dedicando para a gente se reunir, para a gente criar várias coreografias para vocês, um TikTok, o que vocês quiserem. Esse é o primeiro, então escreve aqui embaixo o que vocês querem ouvir, o que vocês querem que a gente faça, o que a gente vai fazer. A primeira música é a da Gloria Groove. Qual o nome da música? A Queda. A Queda, já tinha esquecido. E a gente vai gravar o refrão que vocês podem usar no TikTok, no Reels, onde vocês quiserem, tá bom? Aprendemos hoje. Vamos lá? Eu não sei cantar a música. Eu vou contar a coisa de bailarina, porque eu não sei cantar a música. É aquela música, respeitável público. Qualquer coisa eu boto o Bruno aqui, porque ele também já sabe. O Pedro também já sabe, ele já sabe. Então vamos juntos. Cinco, seis, sete, oito. Um público, um show tão maluco. Aí, ao invés de fazer a ondulação, bumbum. De novo. Cinco, seis, sete, oito. Respeitável público, um show tão maluco. Faz a minhoquinha e cadê esse bumbum. De novo. Vai. Cinco, seis, sete, oito. Respeitável público, um show tão maluco. Tá, tá, tá. Aí. Ai, mas sou eu. Para amar um músico, um drama com perigo. Então vamos em partes. Cinco, seis, sete, oito. Pisa, um, dois, explodiu. O louco. Cabeça, ombro, cintura, quadril. Aí a gente vai puxar. Pisa, pisa, armar um circo. De novo essa parte, ó. Pisa, pisa, armar um circo. De novo. Pisa, pisa, armar um circo. Um drama com perigo. É isso, né, a música? Vai na frente, volta e faz uma minhoquinha. Um drama com perigo. De novo a andadinha. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, do nada do circo. Um drama com perigo. Vamos até aí, tudo, tá? A repetição que vocês vão aprender. Repetir, repetir, repetir. Cinco, seis, é. Sete, oito. Respeitável público. Um show tão maluco. Lá sou eu. Pisa, circo, um drama com perigo. Isso, só uma. Vai lá e volta. Aí agora, tipo um break. Ó, passa a mão e vai pra outro lado. De novo. Passa a mão e vai pra outro lado. De novo. Passa a mão e vai pra outro lado. Difícil isso? Cinco, seis, sete, oito. Passa a mão, vai pra outro lado. Depois, ó, batidinha. Tá, 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 tá. De novo. Cinco, seis, sete, oito. Passa a mão, vai pro outro lado. Batidinha. Aí vai explodir. Tá? Vamos até aí, tudo. Vamos lá? Cinco, seis, sete, oito. Respeitável público Um show tão maluco Andou Andou Um drama com perigo Minhoquinha Bateu, bateu, bateu Explodiu Vamos lá então E venha ver Passa a mão na cabeça de Lizzie Eu vou cometer Aí vem assim pro cantinho E o bumbum é pra cima Três vezes Vamos só essa parte Cinco, seis, sete, explodiu E venha ver os deslizes Puxou Vai pro canto Cinco, seis, sete, oito Explodiu Venha ver os deslizes que eu vou cometer Pum, pum, pum Só essa parte de novo Cinco, seis, sete, oito Venha ver os deslizes Que eu vou cometer Joga Pum, pum, pum Próxima parte Venha ver Cruza a mão Venha ver os amigos Que eu vou perder Trá, trá De novo Venha ver Cruza, abre Que eu vou perder Ó, vai tirar foto Tira foto De novo De novo Venha ver os amigos que eu vou perder Tira foto De novo Cinco, seis, sete, oito Venha ver os amigos que eu vou perder Tira foto De novo Cinco, seis, sete, oito Venha ver os amigos que eu vou perder Tira foto Agora vai direto o braço, ó. Braço na frente, braço na frente, braço embaixo, braço embaixo. Gira o troco e a perna junto e volta, gira e volta. De novo, frente, frente, baixo, baixo, gira, gira. Frente, frente, baixo, baixo, gira. De novo, frente, frente, baixo, baixo, gira, gira. Só essa parte, 5, 6, 7 e 8. Dessa daqui, 5, 6, 7 e 8. Venha ver os amigos que eu vou perder. Foto, foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos de novo, hein? 5, 6, 7 e 8. Venha ver os amigos que eu vou perder. Foto, foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De novo, venha ver os amigos que eu vou perder. Foto, foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos tudo até ali. Mas isso aí, você vai aprender. E a gente também. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, explodiu. Louco, cabeça, ombro, jogou. Pisa, pisa, encirco. Vai na frente, minhoca e andula. Bateu, explodiu. 5, 6, 7, 8. Venha ver os amigos que eu vou perder. E venha ver os amigos que eu sei que é lado. Bate, bate, embaixo, embaixo. Perna, 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 perna. De novo, até aí. 5, 6, 7, 8. Pisa, pisa, explode. Sei que é tão maluco. E cabeça, e vai. Minhoca. E bateu. Explodiu. Venha ver os amigos que eu vou perder. Venha ver. Cruzou. Foto, foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, como é que tá? Final, hein? Depois que a gente faz. Não vai perder o amigo. Foto, foto. E frente. 1, 2, 3, 4. Cruza, cruza. Aí vai ter uma arminha, ó. Arminha, arminha. Pá. Vai. Trá, trá, pá. Aí a gente vai arrumar. 1, 2. E vai bater 3 vezes. 1, 2, 3. E depois a gente vai descer. 1, 2, 3. Com a mesma arminha. Tá? De novo. 5, 6, 7, 8. Arminha, arminha. Pá. Marcou, marcou. 3. 1, 2, 3. E vai descendo. Pá, 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 pá. Gente, acabou até aí. Caraca. Vamos nessa parte de novo? Daqui, ó. Do amigo. Perdeu. Você quer. Cruzou. Tantã. Foto, foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arma, arma. Pá. Marcou, marcou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E acabou, hein? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 e 2. Passou. Bateu. E 1, 2, 3. Volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8. Arma. E vai marcar. Três vezes. 1, 2, 3. E vai descendo, quebrando. De novo? Até cansar, até você aprender. Entendeu? 5, 6, eu só não sei qual... Ah, lembra direito. Respeitava o público, né? Que começa. Cinco, seis, sete, oito. Respeitável o público, um show tão maluco. Cinco, anda no perigo. E venha ver os amigos que vão te oferecer. Pá, pá, vem a ver. Fó, pó. Só um da praça. Tá, tá, pá. Desgraça. Extra, extra. Não, há três. Só três? É. Extra, extra. Não fica de fora dessa. De novo, de novo. Vamos lá. Mais uma. Cinco, seis, sete, oito. Respeitável o público, um show tão maluco. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Não precisa ser um pouco. Um drama. Conteiro. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Sou eu. Pá! Venha ver o destino que não prometeu. Pá! Venha ver o na, 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 na. Vou meter. Pá! Pá! Tudo na traça. Nananana. Nananana. Desgraça. Ah, não. Ah, não. Esqueci. Aí. Tô ficando féril. Falar, cantar, contar, difícil, gente. A letra é muito ficar lá. Falar, cantar, contar. Tic, tet, tic, 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 tic. Tic, tic, tic. Tic, tic. Tic, tic. É, informação. É, manda aqui. Cinco, seis. Trrr. Pá! E venha ver o destino que vão cometer. Um, dois, três. E venha ver o destino. Nananana. Pá! Pá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Arma. Pá! Pá! Pum! Marcou, marcou. Um, dois, três e marca. Agora sabe o que você vai fazer? Vai lá no Instagram. Fazer a música, na música. Vem cá, vem cá. Fazer na música, marcar a gente. Bruno. Eu sou Bruno Williams. Pedro. Pedro H. O. Pacheco. E Juliane Almeida. E eu quero ver se você aprendeu, viu? Um beijo, foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado. Escreve aqui pra gente. Quero saber se vocês querem mais vídeos como esse, tá bom? Até o próximo vídeo com mais um Vida de Mulher. Tchau! 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 Tchau!